Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui é André Leão. Hoje, 11 de outubro de 2023, exatamente, uma quarta-feira, a nossa querida rainha da Borborema, nossa querida Campina Grande, está completando 159 anos de sua fundação. Feliz aniversário para essa nossa terra, para esse nosso povo. Parabéns, Campina Grande, Campina Grande que realiza o maior e o melhor São João do mundo. Somos também a capital mundial do forró, exatamente. Eita, terra boa de gente maravilhosa. Nota 10 para você, Campina Grande. Então, feliz aniversário para todos e todas naturais aqui da nossa cidade. Você que é natural de Campina Grande, show de bola. Parabéns, Campina Grande e até a próxima, se Deus quiser. André Leão no YouTube. Até mais. Valeu, show!